Bahia e Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira pela segunda rodada do Brasileirão. As equipes vão medir forças às 20h, na Arena Fontenova, em Salvador. O Botafogo tem a missão de manter o 100% de aproveitamento depois de vencer o São Paulo na estreia. Para isso, aposta na boa fase de Eduardo e Tiquinho Soares, para ampliar a invencibilidade do time. A equipe novamente não terá um lateral esquerdo de ofício, já que Marçal e Hugo ainda se recuperam de lesão. Rafael segue improvisado e a base do time que venceu o César Valerro na última rodada deve ser mantida, com a dúvida nas pontas e na função de segundo volante, que tem tido alta rotatividade. Time provável, Lucas Perry, Di Plácido, Adrielson, Cuesta, Rafael, Danilo Barbosa, Lucas Fernandes, Eduardo, Júnior Santos, Vitor Saite e Tiquinho Soares. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.